Um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, Léo. Daniel chegou limpando pra bater com a perna direita! Gol! Laço! Gol do Cruzeiro! Daniel! Na direita! O trabalho feito pelo Léo. Daniel já chegou tirando o marcador do lance. Bateu no alto, canto direito do goleiro Diego. Um para o Cruzeiro, zero pro Vasco. Leonardo Figueiredo. Golaço do Daniel, Cruzeiro melhor no jogo. Uma roubada de bola no meio, caiu nos pés do Daniel. Pedro Paulo. Boa bola! Hugo já invadiu a área, Léo! Gol! Léo para o Cruzeiro. Dois para o Cruzeiro, zero para o Vasco da Gama. Dancinha dos jogadores cruzeirenses. Outra vez, o passe do Hugo. Léo, atacante nato. Dentro da pequena área para empurrar a bola para a rede. O Cruzeiro amplia. Dois cruzeiros, zero para o Vasco da Gama. Sempre pelos lados do campo. O Hugo aparece livre o tempo todo. O Luquinha não marca. E a gente pode rever, não só no gol, na reprise. Que o Léo vem com o Eduardo correndo atrás dele.